Em São José do Rio Preto a eleição já foi definida em primeiro turno. O candidato Edinho Araújo do PMDB teve 52,2% dos votos. O prefeito eleito de Rio Preto, Edinho Araújo, comemorou a vitória em um clube da cidade. Ele chegou logo após a divulgação do resultado das urnas, onde foi recebido por eleitores. A gente vai andar pra lá. Edinho Araújo recebeu 52,26% dos votos. O que representou 113.377 eleitores. O prefeito eleito disse que ganhar no primeiro turno foi um marco na carreira de político. Portanto, eu estou muito feliz e vamos retribuir com muito trabalho. Devo a São José do Rio Preto e tudo que eu fizer é pouco. E eu sinto renovado nessa luta pra poder desenvolver esse trabalho com a participação de todos. Durante todo o dia, a votação nos 115 locais da cidade foi tranquila. Nenhuma ocorrência policial foi registrada. Apenas nove urnas apresentaram problemas, mas foram substituídas. Muita gente deixou pra exercer o direito de cidadão nas últimas horas, mas mesmo assim não enfrentou fila. Não tem ninguém na fila. Bem tranquilo, né? Muito tranquilo. Não pegou nenhuma fila? Nada, nenhuma fila. O que o eleitor espera dos próximos quatro anos? O melhor, né? Vamos ver se a gente muda, pô, cara nova aí e vamos ver o que vai virar. Foram às urnas hoje em Rio Preto mais de 318 mil eleitores. A votação terminou às 5 da tarde. Agora acontece a apuração e os eleitores têm várias formas para acompanhar. Uma delas é este telão, instalado bem aqui em frente ao cartório eleitoral. Uma outra é um aplicativo, instalado no celular. Como este eleitor, que baixou o aplicativo e acompanhou em tempo real a contagem dos votos. O aplicativo da própria justiça eleitoral no qual você pode acompanhar em tempo real. Edinho Araújo já foi prefeito de Rio Preto por dois mandatos, entre os anos de 2001 e 2008. Também já foi ministro da Secretaria Nacional dos Portos. Atualmente é deputado federal. Agora assume novamente a cadeira do executivo da maior cidade do Noroeste Paulista. Agora a minha palavra é de união, é de chamar a todos para o diálogo, para o entendimento e para colocar acima de tudo São José do Rio Preto.